Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vamos conversar sobre, vamos analisar, Palmeiras 0, Flamengo 0 pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo bastante difícil, né? Acho que o melhor adversário que o Palmeiras enfrentou até aqui em 2024. Um jogo que foi muito disputado, de pouquíssimo brilho técnico, né? As duas defesas estavam muito bem, tanto a do Palmeiras quanto a do Flamengo. Foi realmente um jogo muito mais disputado, travado do que qualquer outra coisa, com a ajuda do árbitro também, que estava pitando tudo, né? Mas enfim, foi muito nessa linha. Eu acho que o resultado, o 0x0, acaba sendo melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras. Mas tem coisas para a gente analisar nesse jogo, defensivas e ofensivas, bastante coisa para a gente conversar. Então, já começa deixando o seu likezinho, ouve a minha análise e depois eu quero a sua opinião aqui nos comentários, certo, meus amigos? O primeiro tema que eu quero trazer aqui para a nossa análise é que a forma com que o Abel escalou o Palmeiras e mandou o Palmeiras a campo no jogo de hoje me lembrou muito o Abel do início da trajetória dele no Palmeiras. O Abel ali de 2020, 2021. Inclusive, tem muita gente que pede nas redes sociais isso, né? Ah, eu queria o Abel ali do início da trajetória dele de volta. O pessoal chama de Abel Ferreira do Antigo Testamento. Não que seja um outro Abel agora, né? Mas enfim, tem muita gente que pede. E para quem pedia, na minha opinião, viu isso hoje contra o Flamengo. Porque foi um Abel que mandou o Palmeiras a campo no primeiro tempo para anular o adversário. Ele adaptou o Palmeiras para anular a parte ofensiva do Flamengo. E no segundo tempo ele soltou o time. Então é uma coisa muito próxima do que o Abel fazia no comecinho da passagem dele aqui no Palmeiras. Então é um primeiro tempo muito travado. Ah, eu não estou falando que isso é bom ou ruim, tá? Eu só estou pontuando esse fato. O primeiro tempo muito travado, muito disputado, muito faltoso. Faltou o jogo inteiro, né? E as duas defesas tiveram muito mérito. Ofensivamente o Palmeiras criou pouco. O Palmeiras não assustou muito. Talvez até tenha assustado mais do que o Flamengo no primeiro tempo. Mas criou pouco. Teve algumas oportunidades em escanteios. Teve oportunidade com o Flaco ali. Alguns chutes de fora da área. Mas uma defesa do Flamengo muito bem postada. E que dificultou muito a criação do Palmeiras. Especialmente na saída de bola. O Palmeiras teve que usar muito lançamento ali no primeiro tempo. Realmente não criou muito. Mas defensivamente a gente precisa conversar. Porque foi um time que veio com mudanças. E eu falei na análise pré-jogo que eu postei ontem aqui para vocês. Em que eu falava sobre os quatro desafios para o Palmeiras vencer o Flamengo. E um deles era do ponto de vista tático, defensivamente falando. E eu sabia que o Abel ia ter que abrir mão de alguma coisa para equilibrar o time defensivamente. Alguma coisa ele ia ter que abrir mão. E ele abriu mão de algumas coisas e montou uma marcação alta no primeiro tempo contra o Flamengo. Que conseguiu anular a criação do Flamengo. Então o Palmeiras subia totalmente a sua marcação. E marcava individualmente com o Veiga e o Flaco Lopes nos dois zagueiros. No Léo Pereira e no Fabrício Bruno. Pela esquerda do Flamengo, direita nossa. O Mike subia para marcar o Ayrton Lucas. E do outro lado o Hendrick ficava no Varela. Certo? Até porque o Varela é um lateral que sobe menos do que o Ayrton Lucas. Então eu acho que o Abel pensou nisso. Se é para o Hendrick vigiar algum lateral. Melhor ele vigiar o lateral que sobe menos. Porque aí desgasta menos o Hendrick. Ele está mais pronto para o contra-ataque. Então marcou assim a linha de quatro. Fora os dois volantes do Flamengo que baixavam. Que eram marcados por Richard Rios e Aníbal Moreno. Então o Palmeiras encaixou assim na saída de bola do Flamengo. O Flamengo voltava com os quatro da defesa mais os dois volantes. O Palmeiras encaixava neles. E lá na frente, ou na parte defensiva ali do Palmeiras. Lá próximo aos zagueiros. Você tinha o Piqueires marcando o Luiz Araújo. O Gomes marcando o Bruno Henrique. E o Luan e o Murilo marcando a Rascaeta e o Carlinhos. Depois entra o Pedro. Mas quando a Rascaeta baixava ali para jogar. Era um dos zagueiros que acompanhava ele. Ou o Luan ou o Murilo. Não o Aníbal Moreno, por exemplo. Que era o camisa cinco do Palmeiras. E o Palmeiras foi muito bem sim defensivamente. Preciso dizer isso. O Flamengo é um grande time e foi anulado. O Palmeiras não cedeu grandes chances. O Palmeiras conseguiu anular a criação do Flamengo. E foi um primeiro tempo travado para os dois lados. No fim das contas. As duas defesas foram muito bem. Quando a gente vai para o segundo tempo. A gente vai para um cenário de um jogo um pouco mais aberto. Porque ao mesmo tempo que o Palmeiras consegue quebrar mais a marcação do Flamengo. Quebrar mais a saída. Logo no início, nos primeiros 15 minutos. O Palmeiras consegue umas duas escapadas ali. Do Flamengo pressionar o Palmeiras conseguir quebrar essa pressão. Então o Palmeiras consegue fazer mais isso. Só que também o Flamengo passa a assustar mais em transição. Em contra-ataques. Então os times passam a criar um pouco mais. A assustar um pouco mais. Então o Palmeiras tem o lance de uma cabeçada do Flaco Lopes, por exemplo. Que é justamente um lance que o Palmeiras constrói desde trás. Um dos poucos lances que o Palmeiras construiu desde trás. E conseguiu gerar uma finalização de perigo. Numa cabeçada do Flaco na segunda trave. Teve chute do Hendrick. Enfim, criou algumas possibilidades de finalização. E o Flamengo conseguiu escapar. Principalmente com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. E aqui eu até preciso falar sobre o Gustavo Gomes. Que está complicado, cara. Está complicado. O Gustavo Gomes fisicamente estava claramente abaixo do Bruno Henrique. O Bruno Henrique conseguiu algumas escapadas em cima dele. Depois o Abel corrige isso. Tirando o Murilo e voltando o Gomes para a zaga central. Para não ficar ali batendo de frente com o Bruno Henrique. Mas realmente, acho que se teve um jogador que destoou do Palmeiras hoje. Foi o Gustavo Gomes. Mas foi um segundo tempo um pouco mais aberto. Só que mesmo assim não tão aberto. Ficou mais aberto nos 15 minutos finais. A partir dos 30 minutos do segundo tempo. Porque aí sim o Abel solta de fato. Aí o Abel ousa nas trocas. E ele já tinha colocado o Rony no Flaco Lopes. O Gabriel Menino no Rios. E o Rocha no Mike. Substituições que não mexeram muito com a forma que o Palmeiras vinha jogando. Só que aí ele coloca Estevão e Lázaro. E tira o Murilo. Tira um zagueiro. Coloca o Estevão e o Lázaro. Tira o Murilo e tira o Veiga. Então ele solta o time. Passa a ter lá atrás. Marcos Rocha, Gomes, Lua e Piqueires. Gabriel Menino e Richard Rios. Gabriel Menino e Aníbal Moreno. Perdão. Como dupla de volantes. E lá na frente. Estevão, Lázaro, Henrique e Rony. Então ali ele solta o time e ali o jogo fica aberto. Certo? O Palmeiras consegue algumas escapadas. Fica aberto também. Você precisa se preocupar com o seu adversário. Com as escapadas do Flamengo. Mas o Palmeiras também consegue algumas escapadas com o Lázaro pela esquerda. Tem uma chance do Menino de finalizar de fora da área. Tem o gol impedido do Aníbal, né? Que é anulado corretamente. Mas enfim. Não foi o suficiente. Ele soltou o time, mas não foi o suficiente para de fato assustar mesmo o Flamengo. E realmente o 0x0 acabou prevalecendo no jogo que foi muito mais disputado do que esse jogo aberto que foi um pouco mais para o finalzinho quando o Abel soltou o time. E eu tinha falado também no vídeo de ontem, dos quatro desafios, sobre os desafios que o Palmeiras teria contra o Flamengo nos quatro campos. Técnico, tático, físico e mental. E eu acho que isso é interessante da gente resgatar aqui. Porque fisicamente, na minha visão, foi um time que aguentou a intensidade do jogo. E conseguiu jogar em uma boa intensidade. Fora o Gomes, como eu comentei. E mentalmente foi um time mais concentrado. Isso a gente precisa falar também. Porque contra o Inter foi um Palmeiras muito disperso. E contra o Flamengo, eu vi sim um Palmeiras mais concentrado. Mais ligado ali no jogo. Certo? Isso foi um ponto interessante. Taticamente, foi um Palmeiras que esteve corrigido na parte defensiva, sim. Fora os erros individuais. Foi um Palmeiras que não sofreu muito defensivamente. Só que ofensivamente o Palmeiras pouco criou. Então, claro que você tem méritos do Flamengo também. Que é um time defensivamente muito bom. Que sofreu pouquíssimos gols nessa temporada. Mas faltou por parte do Palmeiras. Faltou por parte do Veiga. Que mais uma vez, não apareceu como a gente espera. Que o Veiga apareça em jogos decisivos. O Hendrik até conseguiu ser bastante acionado. Mas não conseguiu tomar ali as melhores decisões. Então, foi um Palmeiras que defensivamente esteve muito bem ajustado. Taticamente falando. Mas ofensivamente criou pouco. E quando a gente vai para a parte técnica, foi melhor do que contra o Inter. Porque contra o Inter o Palmeiras errou muito tecnicamente. Só que foi, mais uma vez, um time que pecou defensivamente. Em alguns pontos ali, tecnicamente falando. Mas principalmente ofensivamente. Tomada de decisão. Execução ali, né? Da ação ofensiva. Faltou. Foi um Palmeiras que acabou apostando em muitos chutes de fora da área. Para tentar assustar. Mas a maioria deles não foi no gol. Então, não conseguiu de fato assustar o Flamengo. E resgatando o que eu falei no início do vídeo, né? De ser um Abel Ferreira similar ao que ele fazia no início do trabalho dele no Palmeiras. De primeiro anular o adversário e depois soltar o time. O Palmeiras conseguiu anular o adversário no primeiro tempo. Mas na hora de soltar, não rendeu os frutos que o Palmeiras esperava. E realmente não foi um jogo de muita criatividade do Palmeiras. Ofensivamente falando. Na minha visão, é um resultado que não é bom para o Palmeiras. Honestamente. Era um jogo difícil, beleza. Contra o Flamengo sempre vai ser difícil. Mas o empate dentro de casa, por melhor que seja o adversário, eu não consigo colocar como um resultado bom. Diferente do para o Flamengo. Para eles, eu acho que foi sim um resultado bom. Empatar fora de casa com a gente. Realmente, se alguém estava esperando um jogaço de grandes chances, o Tite e o Abel Ferreira foram treinadores nesse jogo que se preocuparam em não sofrer num primeiro momento. Faltou. Faltou para o Palmeiras, ofensivamente principalmente. Apesar de ter evoluído defensivamente. Mas não é um grande resultado. E é só o início de uma sequência complicada. Ou a metade de uma sequência complicada se a gente vai contabilizar o jogo contra o Inter. Mas agora o Palmeiras tem um jogo que vai exigir muito fisicamente. Na altitude contra o Del Valle na quarta-feira. E depois contra o São Paulo no Morumbi. Um clássico para finalizar o mês de abril. Então a gente vai precisar ver evolução do Palmeiras nessas próximas partidas. São jogos importantíssimos para ganhar moral e para conseguir resultados importantes na Libertadores. E no Brasileirão também. Porque o Palmeiras fez quatro pontos dos primeiros nove. Então precisa emendar uma sequência de vitórias também no Campeonato Brasileiro. Se quiser ter sonhos maiores. Certo, meus amigos? Então, no fim das contas é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Agora é a vez de você mandar aqui nos comentários a sua opinião. Se você concorda comigo, discorda, enfim. O que você achou do jogo. Manda aqui embaixo que eu estou sempre lendo o feedback de vocês. E não esqueça, claro, de deixar o seu likezinho. Já que você viu até aqui. E de se inscrever também no canal. Porque ainda teremos muitos outros vídeos aí pela frente. Tem pós-jogo das próximas partidas. E mais análises táticas também. Se você tiver alguma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal. Manda aqui embaixo também que eu estou sempre lendo as sugestões de vocês. Fechou, meus amigos? No mais é isso. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.